E aí, favela do PC, filha Vai voltar! Nos matos de banais, nos matos de banais, nos bastarem buscar Fatos de muita manaria que não nós faremos Toda, conta, quanta, 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 quanta Pristola pro outro, a gente é uma delícia, a gente é uma delícia A gente é uma delícia, a gente é uma delícia Vai deslizando com fúzio na mão, nós tá bloco e preparado o plasmantinho caveirão Esse, 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 esse é o 2P do DD E aí, favela do PC Quem conseguiu, quem se estivesse aqui Eu vivo na bolsa de botes com fúzio na panidade signos, sem fúzio na copo contemplava, te presentes Bustos smoked smoked baked Japanese Bustos sin potato Bustos E de dia é soca, a noite é o negador Vá delisando com o fuzil na mão Manja a bloca e preparado, faz mantinho com a verão Vá delisando com o fuzil na mão Manja a bloca e preparado, faz mantinho com a verão E aí, favelas do TCEP? E aí, né, vagabundo? Nada a pensar fazer! Foi na fila do Gilberto Troca, 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 aplica, aplica Troca, troca, aplica, aplica TCEP, TCEP, bala TCEP, TCEP, mano, o bonde tá estalando Não se brinca TCEP, TCEP, bala Bota o bico pro alto aí Bota o astronauta Foi na fila do Gil Foi na fila do Gil Bota as pistolas pro alto Aqui tá uma delícia Aqui, aqui tá uma delícia Nova, 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 mata a polícia Foi na fila do Gil Foi na fila do Gil Bota as pistolas pro alto Aqui tá uma delícia Aqui, aqui tá uma delícia много, slow, powerful, basicidade E aí, favela, gente é sempre 유 rica, troca, troca, patro, veja Aí, ta, tá, vamos lá Bota as pistolas pro alto Aqui, ta, vamos lá Aqui tá uma delícia Aqui, aqui tá uma delícia Aqui tá uma delícia Oh oh oh, vai matar a polícia Oh oh oh, vai matar a polícia Oh oh oh, vai matar a polícia As astronautas viram Fugê desde tambor É de boi, no papo do palácio Teixador As astronautas viram Fugê desde tambor É de boi, no papo do palácio Teixador Ele apaga a sinistra, atira deitado No chão, de lado Pinheiro, liberdade Mano, faca, T-H-H zangado Tá coisa posicionada 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 Mano, astronauta Feito em 75 Vá para o dia, vi, é duro Fiz fop, eu tento Vai ganhar dinheiro na bunda Fiz fop, eu tento Vai ganhar dinheiro na bunda E ai, favela de T-H-H Tá, e ai, né vagabundo É nobre batido O meu sangue é terceiro Esse EP é amizade Do Rio de Janeiro É nobre batido O meu sangue é terceiro Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Foi na vila do Jumbo Sex, sex, bala, sex, sex, sex Mano, o ponte tá estalando, não se brinca Sex, 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 bala Bota um bico pro alto aí, põe dois tronetas Foi na vila do Jumbo Bota as pistolas pro alto, aqui tá uma delícia, aqui, aqui tá uma delícia Nova, 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 mata a polícia E aí, favelas de TCHP Tá aí, né, vagabundo? Vamos tentar fazer Foi na vila do Jumbo Bota as pistolas pro alto, aqui tá uma delícia Aqui, aqui tá uma delícia Up, 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 vai mata a polícia Up, 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 vai mata a polícia Up, up, vai mata a polícia Bota as pistolas pro alto, aqui tá uma delícia Aqui, aqui tá uma delícia Aqui, aqui tá uma delícia Up, 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 vai mata a polícia Vai matar a polícia Vai matar a polícia As astronautas viram O GD de tambor Pé de punho E aí, favelas do PSP Vai sair, né, manda fundo Manda pensar pra ver O GD de tambor Pé de punho No palácio pescador Ele não paga a sinistra Atira deitado no chão Vila do Pinheiro Liberdade, mano, faca E a GH zangada Tá posicionado 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 Ano astronauta Vem de 75 Vá pro dia via duro O SPOP eu tento Vai ganhar dinheiro na bota O SPOP eu tento Vai ganhar dinheiro na bota E sempre é a BG Do Rio de Janeiro É nove patico O meu sangue é terceiro O meu sangue é terceiro O SPOP é a BG Do Rio de Janeiro É nove patico E aí, favelas do SPP Vai sair, né, vagabundo Manda pensar pra ver Esse, 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 esse é o dois Pé do Dede Oholanda é bola de gracinha Se vir nó baixa o dia Você vai se foder Aqui o TH é hierarquia Botou bico na pista E só falta o menos Pé O vueloanda é bola de gracinha Se vir nó baixa o dia Você vai se foder Aqui o TH é hierarquia Botou bico na pista E só falta o menor P Vai, 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 vai buscar o ouro E aí, favela, a gente é chefinho Tá aí, né, vagabundo? Manda peito a pagueira O TH te mata Só fuzil de rajada O TH te mata Pois melota a cabala A troca do TH Tira o pino da granada Quem não fez jogo o astronauta Ele joga pra rajada É que o G3 do mal no canto E só sai bola de fogo Pois melota já tá pesado Os cria tá no mil É que o G3 do mal no canto E só sai bola de fogo Pois melota já tá pesado Os cria tá no mil Se ele pia no escuro Mas vai te jogar no laser Caralho, que sou blindado Mas já que é capotou bem Ele limpia no escuro Mas vai te jogar no laser Caralho, que sou blindado Mas já que é capotou bem Tô volando a bola de gracinha Se virar baixo o dia Você vai se fuder Aqui o TH é hierarquia Botou bico na pista E só falta o menor Vai, vai, vai pra buscar o ouro O diamante, a prata Na vila do João Por menos ataca a bala O TH te mata Só fuzil de rajada O TH te mata Por menos ataca a bala A troca do TH Tira o pino da granada Quem não fez jogo o astronauta Ele joga pra rajada É que o G3 do mal no canto E só sai bola de fogo Por menos já tá pesado Os fria tá no mil É que o G3 do mal no canto E só sai bola de fogo Por menos já tá pesado Os fria tá no mil Se limpia no escuro Mas vai te jogar no laser Caralho, que sou blindado Mas já que é capotou bem Ele limpia no escuro Mas vai te jogar no laser E aí, favela do TCE Tá aí, né, vagabundo Manda pensar fazer A conta pra novo Esse é o 2P do Db Lá do timbao Só tá caceta É que sim Pescador lá na VJ Só tá cá de meiota Então escuta o barulhão Que chega até perimbola Então escuta o barulhão Que chega até perimbola TH tá na divisa Se liga aí com o vermelho Apreca no DG3 Você está pro lado de medo Isso não é videogame Muito menos que engofate Então bota aqui no pinheiro Temo até escalate Então bota aqui no pinheiro Temo até escalate Bagulho é sério Se liga Não tamo pra brincadeira E se brotar no DG3 Vocês vão virar peneira E na real Tu tá ligado Sabe como é É uma agachada Eu dando um tiro E o outro Dando um tiro em pé É uma agachada Eu dando um tiro E o outro Dando um tiro em pé Por tática de Tariban A gente também tem Só queremos fazer o nosso Sem ter que derrubar Porque gostamos da paz Mas não fugimos da guerra Se Pompeu tenta de Troia Tá palminhado já era É um menino Tariban Do complexo da maré E se tu for contra o bloco É melhor tu meter o pé Só muda a constelação Do mano astronauta Ô liberdade vai chegar Tá fazendo uma falta Ô liberdade vai chegar Tá fazendo uma falta Um AR pra gente é nada Porque temos um montão Sou da tropa do TH Do império Do facão O papel é reto Correto Tu sabe bem como é É a tropa Do inguissa Do complexo da maré É a tropa Do inguissa Do complexo da maré Aponta pra novo Pula no barilustraçante É o bicho PL lá do timbal Só tá cacete Pescador lá na VJ Só tá cá de meiota Então escuta o barulhão Que chega até Perimbolo Então escuta o barulhão Que chega até Perimbolo E a gata na divisa Se liga aí com o vermelho Aprecando o DJ 3 Você está pula de medo Isso não é videogame Muito menos quem go faz Então bota aqui no pinheiro Temo até escalate Então bota aqui no pinheiro Temo até escalate Esse é o dois pé do bebê Nós estamos pra brincadeira E se brotar no G3 Vocês vão virar peneira E na real tu tá ligado Sabe como é É uma agachada Eu dando um tiro E o outro Dando um tiro em pé É uma agachada Eu dando um tiro E o outro Dando um tiro em pé Outra dica de Talibã A gente também tem Só queremos fazer o nosso Sem ter que derrubar ninguém Porque gostamos da paz Mas não fugimos da guerra Se Pompeu tenta Detroit Dá palminhado já era É um menino Taribã Do complexo da maré E se tu for contra o bloco É melhor tu meter o pé Só muda a constelação Do mano astronauta Ô liberdade vai chegar Tá fazendo uma falta Ô liberdade vai chegar Tá fazendo uma falta Um AR pra gente é nada Porque temo um montão Sou da tropa do TH Do império Do facão O papel é reto Correto Tu sabe bem como é É a tropa Do inguiça Do complexo da maré É a tropa Do inguiça Do complexo da maré É a tropa do que a gente é nada É a tropa do que a gente é nada É a tropa do que a gente é nada É a tropa do que a gente é nada É a tropa do que a gente é nada PS tá baqueando PS tá baqueando Então se liga com o vermelho Respeita o bonde do humano Lava com o peito abaixinho PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando Qual é TH Representa lá pros alemão Lá com Lá da NH lá porra Essa porra mesmo Bota pra cantar porra Bota pra cantar caralho Vai ser neurose Zenklaou Potência de rachadão 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 E aí, favelas do TCB Tá aí, né, vagabundo? Vada a pensar pra quê? O movimento é baroma no fundamento O ritmo é maneiro Tem dia que é sinistro Os criaque é o bicho Tem a cara igual lixo Nunca foi diferente A contenção é forte O azar é certo Pra quem tenta vir com sorte Tudo que a gente aprendeu É pra batrópica Demais comentários Do morador Aqui só tem menos sagaz Esse é o bloco da maré A troca do social PL tá pesado Lá no morro do Timbal Não pega, não se espante Aqui só tem traficante Não fica assustado Com a bala de traçante Quem vim de embalação Ganha promoção de bala Se vir com cara de lata Pode tentar trembala Vai sair da linha Vai tomar uma pentada Do menor tá de rajada E do AK de rajada Quem tenta no BS Ganha promoção de bala Se vir com cara de lata Pode tentar trembala Vai sair da linha Vai tomar uma pentada Do menor tá de rajada Alô DJ Quebra tudo certo Os amigos tá divulgando então Então se liga com o vermelho Respeito 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 O bondido Mano Nova Com o peito Abaxim Nova Com o peito Abaxim PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando Então se liga com o vermelho Respeito O bondido Mano Nova Com o peito Abaxim PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando Pai serneoroses em pau Potência de rachadão 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 A tua copa tá pesada É vários armamentos E no movimento É valor humano o fundamento O ritmo é maneiro Tem dia que é sinistro, os criaque é o bicho Tem a cair igual lixo, nunca foi diferente A contração é forte, o azar é certo Pra quem tenta vir com sorte, tudo que a gente aprendeu É pra batropa, tá de novo, tá de novo, tá de novo Tá aí, né vagabundo, manda pensar pra você É só o bloco da maré, a tropa do social PL tá pesado lá no morro do timbal Não pega, não se espante, aqui só tem traficante Não fica assustado com a bala de traçante Quem vem de embalação, ganha promoção de bala Se vir com cara de lata, pode tentar trembala Vai sair da linha, vai tomar uma apertada Do menor tá de rajada, e do AK de rajada Quem tenta no BS, ganha promoção de bala Se vir com cara de lata, pode tentar trembala Vai sair da linha, vai tomar uma apertada Do menor tá de rajada Alô DJ, quebra tudo certo Os amigo tá divulgando então